Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. As vendas do comércio varejista no país tiveram alta de 0,1% em outubro, na comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE, é o sexto mês consecutivo de crescimento. Em relação a outubro de 2018, o comércio varejista ampliado, que inclui, além do varejo, as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, avançou 5,6%, sendo a sétima taxa positiva consecutiva. No acumulado do ano, o indicador registrou aumento de 3,8%. O governo federal já superou em 20% a meta da transformação digital de serviços públicos neste ano. A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia contabilizou 503 novos serviços com acesso online desde janeiro. Entre os serviços oferecidos pela internet de maior impacto para a população, estão a carteira de trabalho digital, a solicitação de aposentadoria por tempo de contribuição, o certificado internacional de vacinação e a carteira estudantil e de trânsito. Para acessar estes e outros serviços, basta entrar na plataforma gov.br. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por 22 votos a 1 o projeto de lei que autoriza a prisão após condenação em segunda instância, considerada prioridade para o governo federal. A proposta agora terá que ser apreciada pela Câmara. A aprovação foi com placar folgado, 22 votos a favor e apenas um contrário. Na tentativa de alterar o texto, duas emendas foram apresentadas pela rede e rejeitadas pela comissão. O projeto altera, entre outros pontos, o artigo 283 do Código de Processo Penal, que condiciona o cumprimento da pena de prisão ao chamado trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso. Pelo texto dos senadores, essa prisão poderia acontecer em decorrência de condenação criminal por órgão colegiado, na prática após condenação em segunda instância. Com isso, os recursos ao STJ e STF continuariam sendo permitidos, mas sem efeito suspensivo, a menos que o tribunal entenda que há chances de rever a pena. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação também pelas redes sociais. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá!